É, cês... Não, sai fora, mano! Hahaha Ah, que é um menino muito feliz, né, velho? Idiota, né, velho? Eu vou jogar uma granada na cabeça aqui Mas vem cá, wey Quer tentar sorte? Passos de colete 3, agora Ô, filho da puta Eu te avisei, né, que eu vou jogar uma granada na cabeça Ah! 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 Nossa, tá fudido comigo, tá, Matheus? Tenta a sorte ainda, não Cê me desafiou, mano Engraçado Joguei da puta que pariu Joguei da puta que pariu